E aí galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui com mais uma plantinha da nossa região, que ocorre aqui na região do Vale Encantado e na Lagoa Encantada. Essa daqui é o Cambará, conhecida também como Candeia. É uma das espécies nativas que nós temos aqui. Aqui está as folhas dela, são folhas simples. Ela tem um aspecto cartasso, você passa a mão nela, parece um cartão. Olha a disposição das folhas aí no caule. Por baixo ela é mais branca, parece ser um pouco pilosa por baixo, tem alguns pelinhos, entendeu? Aqui nós temos as sementes dela, sementes com dispersão anemocórica, uma dispersão pelo vento, você balança e ela voa com o vento e vai pousar em outro local e assim vai ser plantada nessa região. É uma planta melífera, as abelhas produzem mel, o mel de Cambará, é um mel muito apreciado. Essa é uma planta muito interessante porque ela tem um uso medicinal, tá? É o uso dela medicinal. Já foi confirmado algumas substâncias anti-inflamatórias e anti-tumor nela, mas o uso tradicional dela é para problemas respiratórios. Ela é expectorante, ela é para problemas de asma, tosse, resfriado, bronquite, ela é muito usada para isso, entendeu? Essa planta, ela tem o caule dela aqui, esse daqui é um exemplar jovem, não vai dar para ver tanto, mas dá para dar uma olhada ali às estrias. Ela tem bastante estria, ela é bem sucada, tem aqueles sucos bem grandes e ela tem tipo uma cortiça em volta do corpo dela, em volta do caule do tronco. E essa cortiça auxilia ela para resistir a queimadas, entendeu? Então é uma planta que resiste um pouco mais a queimadas. Ela, pelo que eu já ouvi falar, ela é usada, ela é usada não, ela é indicativo de locais que sofreram queimadas por causa disso. Como ela é uma das plantas que resiste a uma determinada intensidade de queimadas, então ficam muitas plantas, muitos indivíduos dela na região. O nome dela, o nome científico dela é Mocniastrum polimorfo, antigo Gotinatia. É isso aí, pessoal. Mais uma plantinha trazida para vocês aí, uma planta importante da nossa região, uma planta que é usada medicinalmente. Ah é, aqui eu não tenho a flor dela não, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui é quando a flor já começa, a semente já começa a sair, entendeu? Já, quase assim, de uma flor para uma semente, né? Aqui nessa parte aqui, assim, já a semente já está madura, já, vamos colocar assim, para poder ser dispersada pelo vento, né? E ser plantada em outro local. É uma planta que gosta de sol, tá? É isso aí, pessoal. Mais uma plantinha da nossa região aqui, da região da Lagoa Encantada, do Vale Encantado, para vocês aí, para conhecimento de vocês. E a gente traz mais, tá? Só aguarda aí que a gente está trazendo mais. E aí E aí Então, tá? A CIDADE NO BRASIL